Música Fala galera, tudo bom com vocês? Prazer, meu nome é o Júnior Santos, pra quem não conhece E pra quem conhece, eu sou também o Júnior Santos, tá? Seja bem-vindo a esse canal, se você ainda não é inscrito, se inscreva Tô passando muito rápido pra agradecer do fundo do coração o que vocês fizeram por mim no vídeo antepassado Que era encontro com inscritos, alguma coisa assim Nós fizemos uma campanha, vocês lembram? Do Colabora Fábio? Pois é, o Fábio colaborou, entrou em contato hoje Eu vou tá indo sábado, sábado agora, sábado dia 20 e... Se eu não tô enganado, é sábado dia 23 de julho Deixa eu ver Sábado, 23 de julho, eu vou estar em Orlando no Botequim Vai ter uma festa muito top lá A festa que recebe no domingo foi transferida pro sábado, vai tá muito massa Então você que está em Orlando, você não pode perder Se você conhece alguém que tá lá, que você sabe que acompanhava meus vídeos Fala pra esse sujeito ir lá Se você coloca no Facebook assim, Botequim com N no final Orlando, Botequim Orlando, curte a página, vocês vão ver Já a partir de amanhã começam os anúncios Eu vou estar lá no sábado E provavelmente Provavelmente é um 99% de possibilidade Que a gente faça esse acordo De eu estar fazendo no Botequim um ponto de encontro com a galera em Orlando Tá? Muito obrigado A força de vocês Os comentários, a hashtag Eu não tinha comentado nada com o Fábio que eu ia fazer esse vídeo A galera apoiou em massa Teve gente indo na página O Camada ficou assim Tipo assim, o que que tá acontecendo? Quando o vídeo chegou nas mãos dele Ele ficou muito feliz Tá? Muito obrigado a vocês Essa semana vai ter mais vídeos Sem vocês, esse canal não seria o sucesso que é Então você que estiver em Orlando Você que conhece alguém que está em Orlando Já marca ele, manda esse vídeo pra ele Fala pra ir lá pra gente dar uma foto junto Não sei se eu vou gravar vídeo Mas uma foto vai ser garantida Vou publicar nas minhas redes sociais Muito obrigado Fiquem com Deus Esse vídeo vai sair do ar daqui a pouco Então corre, aproveita Esse vídeo vai ficar no ar até sábado Dia 23 que eu vou tirar ele do ar Beleza? Tamo junto Aquele abraço Até mais galera Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho